O que é que o zagueiro fez, meu amigo? Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O que é que é isso? Olha o gol! Golaço! 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 buspira para o queoque! Carvajal, Ronaldo dosakal... O que é esse gol? O que é isso? Power Cameiro! O torta em Cigol, super, e o cheque é caro de tudo.